A CIDADE NO BRASIL Posso visitar aqui dentro? Pode sim. Vamos lá? Vamos? Olá, tudo bom? Aqui não tem nada, não é fácil de trabalhar. Como que você consegue trabalhar aqui? Muito apertado. Aqui é uma geladeira? Aqui é a geladeira. Rinto peixe sem papel alumínio, sem nada. O que é esse aqui do lado? Esse aqui é raspa de atum. Imagina, desse jeito, sem papel firme, sem nada. Cadê a validade? Cadê a validade? Boa pergunta. Mas eu sei que está na data certa, que foi eu que comprei. O peixe não é brincadeira, não. O peixe é muito perigoso. O peixe crua, mais ainda. Você põe mais qualquer um no hospital para matar gente. Esse aqui é um perigo. Esse aqui que é esse? Show. Parece que é normal, gente. Cadê a validade? Esse aqui que é, gente? Aqui é a parte da pia. Barata morta. Barata morta. Se tem uma morta, vem viva. Eu levei um susto também, porque eu nem imaginava que tinha uma barata ali. Sinceramente, né? Eu jamais vou deixar um bichinho ali. Olha esse negócio aqui. Olha esse negócio. Oh! É melhor tirar. É melhor não ter que ter essa merda. Você lava essa cozinha? Sozinho, não consigo dar medo. Meu amigo. Pode me deixar sozinho aqui. É pequeno. Não é muita cor. Para só limpar isso. Me desculpe. Olha se você está errado. Eu nunca vi um fogão tão sujo. Sujo. Jacão, eu sempre falo para ele limpar isso aqui. Ele não limpa. Olha a dor no chão. Você não quer limpar? Não tem palavra. Se pudesse, eu abriria um buraco no chão e colocava a minha cabeça. Eu não tenho o que falar. Olha essa geladeira. Primeiro ele vem e reclama de baratas. Depois ele vai e reclama de gordura nas paredes, no chão. Eu dá vontade de falar para ele. Pode ir embora. Pode parar com tudo e parar por aqui mesmo, cara. Pode me explicar. É tanto aquilo de Lula. É a famosa tetaca. Pode jogar no lixo. Joga isso aqui. Isso aqui é para enganar os clientes. O que é isso? Aromaque de legumes. Cadê a variedade? Eu esqueci de colocar. Então vamos aprender a trabalhar hoje. Esse é de hoje. Eu não posso acreditar em você. Depois que eu vi essa merda aqui. Depois que eu vi essa lixeira aqui. Eu não acredito nada de você. Um começou a mentir para mim. Eu pedi um carpaccio depois. Você me serviu e pensou que sou idiota. Eu não sou idiota. Eu sou chefe de cozinha. Eu tenho 35 anos de profissão. Você me dá vontade de vomitar hoje. Você me dá vontade de fechar esse restaurante. Eu gosto de visitar o restaurante agora. Sem dúvida. Se depois desse, estou meio preocupado. Você é feito com muito amor, muito carinho. Se esse aqui é amor, nunca quero namorar com você, cara. Arrasado com as críticas, César ainda tem que acompanhar Jacan para mostrar o resto da hamburgueria. Olha quantas coisas aqui. Olha aqui. Deve ser cheio de bicho aqui. Posso? Pode, chefe. Segura isso para mim. O que é isso aqui? É um balde com gelo para colocar cerveja, sucana? Não pode. Misturar esse aí, pô. Esse aqui que é isso? Aqui fica gelo e frutas. Isso aqui é coisa do Marcelo. É nojento. Desculpe de fazer isso em frente dos clientes. Desculpe, tá? Mas não tem jeito. Olha aí. Até isso, senhor. Car... Meu. Vacilada gigante. Eu odeio jogar fora mercadoria. Eu sei que tem gente que faz necessidade. Eu sei. Mas a vergonha é com você, não comigo. O que eu fazia para ajudar é para respeitar seus clientes. Porque isso aqui é o pior lixo que eu já vi em minha vida. Vamos limpar esse freezer depois. A única coisa que vai ficar aqui é um saco de gelo. O resto, tudo no lixo. Não tem mais essa caixa de hambúrguer. Esse aqui, gente, é tão perigoso. A gente não sabe o que tem dentro. Olha já a cor da carne. Chega essa bactéria ali dentro, não dá para abrir. Qual a temperatura de um freezer desse, chefe? É fresco. Comprar tarde. Serve hoje à noite. Serve amanhã à noite. Acabou. Não vai ser fresco ou não. Quer congelar? O que é isso aqui? A gente corta todos os dias e faz parte do mesmo plato. Mas você acha que é bem guardado? Bem harmonizado? Passa a mão. Ó. Esse aqui foi cortado agora, chefe. Mentira. Tudo lixo. O que é isso aqui? Cadê esse aqui? Cadê esse aqui? Cadê esse aqui? É a maionese. Eu sei que é a maionese. Cadê esse aqui? Eu nunca vi isso. Sério. Olha. Olha isso. Olha isso. Isso. O que que tá fazendo aqui? Eu cobro, cobro, cobro vocês isso aí. Olha essa música. Olha aí a p*** do negócio. Isso aí pra mim é uma vergonha, chefe. É. É uma vergonha. Isso aí sabe por quem, chefe? Todo. Hoje eu mesmo falei isso aí. Ontem falaram que tinha lavado isso aqui. Porra. Pelo amor de Deus, cara. É uma preguiça do c***o, bicho. É um tapa de... Não é nem de roupa de perica. É um tapa de aço. Não tem como aceitar. Não tem como continuar desse jeito. Todo dia eu falo as mesmas coisas. Limpeza, organização, guarda as coisas. Agora, o que que é isso, cara? É pra me sacanear mesmo? É pra... Você só pode tá fazendo isso pra me sacanear, cara. Quem é responsável desse geradero? Os três aqui, chefe. Vem, vem cá, menino, comigo. Vem, você também, Geraldo. Agora eu cansei. Que eu cobro todo dia, chefe. Me tira tudo que tem de geradero, tudo. Tudo. Começar tudo de zero. Hoje você vai vender o que você tem. Mas se a carne lá tem, não tá fiscais de hoje... Quer ver? Vem terminar. Porque a partir de hoje eu sou o patrão desse restaurante. Eu que medo desse restaurante. Vamos lá? Vamos. Olá. Olá, boa tarde. Como vai? Bem. Prazer. Prazer. Como vai? Bem. Jacquin entra na cozinha com uma pergunta na ponta da língua. Esse aqui é filé mignon? Não. É porque eles me serviam. Tá marcado no cardápio o filé mignon. Porque é a mercadoria que eles compraram pra servir como filé mignon. Não ia enganar ele. Eu sou cozinheiro. Ele é cozinheiro. Eu sabia o que eu servi pra ele. E ele sabia o que comeu. Se o seu cardápio tá marcado, filé mignon, cremoso, deve ter filé mignon na cara. O que que é? Cochumor? Não. Peixinho. É pior ainda. Fiquei com vergonha. Porque eu sou um profissional e eu degredi minha imagem perante ele. Quando tá frita, congelado, descongelado aqui, pra quê, gente? Quando tá frita, congelado, não se bota congelado na frita dela. Vai descongelar, descongelar, descongelar. Tudo isso aqui. O que é isso, gente? Saiu canso de falar, né? O que é isso? Canso de falar. Ó. Pode roi, gente. Isso roi foi trocado com ele. Ontem de ontem. Olha o estado dessa parede aqui, gente. Olha. Amorinho. Vem me ver. Não, não. 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 Amorinho. Você sabe que eu sou cozinheiro, sabe disso? Eu sei. Eu sei que uma cozinha limpa, eu sei que uma cozinha suja. Eu sei que foi limpar ontem, eu sei que nunca foi limpado. Sabe que eu tenho a impressão aqui? Que é tudo mentiroso, gente. Porque se para me falar que isso aqui é fila mignon, que não é. Essa fita dela que não foi lavar ontem, que foi lavar ontem de ontem. Para mim isso aí é tudo mentira. Se eu sou no lugar do senhor, eu tenho vergonha. Esse aqui lá é da ontem? Não, não é de ontem. Ó. Esse aqui é de ontem? Não, esse não é de ontem. Não pode mentir, não. Eu foco bastante na parte administrativa. E acabo pecando por não estar entrando na cozinha, não estar acompanhando esse tipo de situação, né? Aqui, quando vem a louça suja de lá, está lavado aqui. É. Agora entendem porque que o meu prato estava sujo, o meu estalheira estava sujo, e tudo estava sujo. Nossa, gente, uma vergonha. Se eu sou você, eu não vou mostrar isso. Isso aqui é a pior. Olha aqui a energia, tudo lá em cima. Olha a parede aqui. Está fedendo mofa aqui. Costela, cebola. Tem carne por há quanto tempo aqui? Esse daí se coloca à noite para se vender no dia. Aí o churrasqueiro do dia coloca ela para se vender à noite. É, aquele põe os espetos, hein? Já pré-montado, para quando chega na hora do movimento, já tem os espetos. O que é isso? Está suja. Meu Deus. Olha aí. Olha aí. O que é isso? Na parte de baixo não se coloca nada. Mas ninguém pensou em lavar o geladero? Está tudo ferrujado. Na realidade nós estamos precisando é trocar. E aí? Para cá, aqui tem. Olha aí, gente. Olha aí, gente. Olha o carpaccio aqui. Quer comer? Não está temperado ainda. Amanhã não sei se vai ser vivo. Olha, está tudo ferrujado, gente. Ó. Você acha que esse aqui é uma caminhada fria? Não pode ser, cara, de ferrujado. Precisa tirar, mas é um cara, não sei, pintar de novo. Quando foram feitas essas prateleiras, elas não fizeram aqui dentro. Não tem como tirar para fora para pintar e colocar. Vamos ver a churrasqueira. Essa churrasqueira faz três anos que ela está quebrada. E outra. Ela está caindo. Fiquei amarrar um arame para segurar. Como ela está caindo? Está caindo para trás. Você que arrumou? Sim. Você avisou? Foi avisado. Foi avisado, tentaram fazer um remendo aí, mas não deu certo. Isso a gente fica triste porque a gente passa para os patrões e os patrões não dão ouvido. Eles não pensam em prosperar, em incentivar a gente a... Ah, vamos reformar, vamos fazer alguma coisa, entendeu? Bom, vou embora. Já ouvi bastante, já ouvi bastante. Não imaginasse que eles eram tão abandonados. Vou voltar a ver hoje a nós como funciona o restaurante. Ver como você trabalha, se eu posso fazer alguma coisa ou não. O restaurante é se respeitar. Agora vou querer ver a cozinha. Porém, você é tua mãe. E o jeito? Ó. Nem mexeu no prato, ó. Só for o tricô. Caraca. Boa tarde, senhora. Você é? É o mineiro. Você é a mãe do Arthur? Sou. Foi feito por mim. Parabéns. É um bom menino, mas o restaurante não é igual, né? Não. Olha aqui, senhora. Olha esse. Olha aquele açude. O que é esse balde que está aqui atrás? Tahine. É um bachá de gengelim. É um bachá de gengelim. Isso usar a pessoa. Mas é de embaixo da P agora é desse jeito? É porque aqui é ventilado, que se pôr ali embaixo do forno ali, ali é quente, ela pode vir se azedar e estragar. Mas é aqui o lugar certo? É porque já é um lugar mais arejato. É porque já é um lugar mais arejato. Também já coada todo momento. Pode ser limpa. Olha aquela tampa que está suja. Me desculpe, mas a comida não se trata desse jeito. Não se guarda desse jeito, não. Aí não tem, nem não se usa ela para... Mas o fogão, o fogão, sei como que o fogão está sujo? Não me fala que você vai lavar hoje? Gente... E esse aqui, o que é de tudo isso? É, as alimentação, a gente põe para trabalhar no almoço, depois faz o dispenso para a noite, faz outro para o jantar da noite. Mentira, o que eu comi hoje não foi feito hoje, não. Meu Deus do céu. O que é esse aqui? Nós ainda guardamos carne para fazer os mexicanos. Os mexicanos têm que ir com o molho, tem que manter o molho dentro deles, junto com eles para manter a carne. É queijo árabe. Isso é horrível. O que é o chef aqui? É eu. Mas é você ou o chef? Não, o chef é o chef lá embaixo. É a dona Fátima, quer aí. Ela ajuda a lavar uma louça, a limpar o chão. Isso me deixou até meio abalado, eu sou chato com limpeza toda e os meus funcionários me f***am, não limpa por c**** nenhuma. E o que você faz aqui na chapa? Aí, acho que nem se assa a carne. O que é isso? Isso é pedra, pedra para manter ela. Não, isso aqui não é pedra não. Isso aqui é porcaria, é merda, é sujeito. Cheio de gordura. Esse é uma pedra. Esse é uma pedra. Esse aqui que é esse. Não, tudo bem. Não, isso aqui é merda. Estou falando que a pedra é uma pedra e pronto não é. Eu quase que falei, é uma maria morta. Eu mastico para você ver como é que ela é molinha. Ó, cheio de gordura. Sojo, sojo. O que é isso? Para fritar batata, mexo. Não, não, isso aqui não é para fritar batata. Não, só que aí vai lavar. Quando vai por uma hora, a gente lava ela. Bem lavadinho. Por que ele está lavado hoje? Não, estão começando a pôr no eixo ela. Ah, isso aqui é mentira, isso aqui é mentira. Isso aqui é sujo. Sujo. Arturo. Esse que me serviu hoje. Tenho coragem de me servir isso hoje. É meio a frase. Eu não tenho. Acabou. Eu vim ter uma desculpa. Mas me servir essa merda para mim. É f******. O que é isso aqui, aqui embaixo? Não, isso aqui é coisa que não consome, vai tirar daqui. É porque você não jogou pó. Se você saber jogar as coisas, vai precisar me limpar tudo isso aqui. Dona Fátima, você quer uma maia? Você pode ser uma maia de todo mundo aqui, hein? Sim. Converso com todos. Converso? Assim ela dá dica, não faz isso, faz direito. Faz. Faz. Eles não ouvem. Não, eles não ouvem. É que na agitação, no movimento, alguma coisa forte. Mas hoje eu não tinha movimento, Dona Fátima. Você acha que eu estou certo, eu falando isso? Não, muita coisa o senhor está certo. Mas também, eu sou da seguinte, às vezes você falar assim na dureza, palavras magoam. É verdade. Do jeito que eu falo é difícil, é duro, pode magoar. Mas eu não tenho medo. Vamos falar a verdade, eu vou arrumar, porque realmente é ruim. É muito ruim. Me deixou super chateada, porque tudo que tem aqui, tem o dedo do meu filho. Aí vem um estranho e vem falando da maneira que falou. Tá ligado. Então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar uma saída e anote hoje, eu vou voltar. Para ver como funciona o restaurante com o cliente dentro. Para ver como vocês estão no restaurante, se vocês não vão brigar em frente. Não, mas não pode brigar, eu não admito. Não fica preocupado não. Mas vamos tentar limpar um pouquinho, já arrumar um pouco para o Janot, que seja maravilhoso. Vamos? Sim. Tá? Então, obrigado a todos. Até mais tarde. Tchau, tchau.